Muito bem, nós da TV na TV, eu estou com esse grande homem aqui no município, nosso coronel Estivalete, que está presente, prestigiando, eu queria perguntar para ele da alegria de participar desse grande evento aqui em Alvarado, hoje aqui na praça. Nós da polícia estamos acostumados a tratar com ocorrência, com coisas ruins, esse é um movimento maravilhoso, né, onde o senhor é a bandeira, dá uma brigada, tem satisfação, porque esse público não nos causa problema, né, só nos traz alegria, então é bom estar em paz, é bom estar com Deus, trabalhar com pessoas sérias e pessoas alegres melhor ainda. A nossa obrigação da brigada é fazer o trabalho para que a comunidade se sinta bem, e a gente na verdade tem que agradecer para vocês, porque vocês estão fazendo uma bandeira diferente, vocês estão construindo a paz, então é obrigação da polícia estar junto. A gente fica muito contente em participar de movimentos ordeiros, né, nós estamos acostumados a tratar com as mazelas da sociedade, né, com aquelas pessoas que precisam, e hoje eles vão precisar de vocês para ajudar, então vocês estão construindo uma nova bandeira, a bandeira do senhor, estou muito contente, quero fazer um pedido para ti senhor, manda paz para a brigada de Alvarado. Muito obrigado.